o salve salve galerinha Bracão mais uma vez com uma gameplay aí demorei um pouquinho para vir com a gameplay mas tô aí tô aí tem muitos trabalhos aí é difícil a gente fazer um vídeo aí né mas tô aí com mais uma gameplay do testando né o beta do H1Z1 né é o beta né esse jogo é top galerinha ele é da plataforma PC né mas é um beta né eles estão arrumando aí tão vendo aqui que vai dar aí mas eu vou testar ele aí primeira vez testando ele aí vamos ver como é que vai ser aí beleza não nunca joguei ele no PS4 vamos testar aí é lançamento não é PS4 então não tem como ter jogado né mas vamos testar aí beleza fazer um teste bacana nele aí eu vou jogar uma solo aqui né vamos ver aqui ele demora um pouco para conectar né galera mas é que é beta né beta é beta então fica meio assim né eles estão arrumando né beta é beta mas vamos vamos ver aqui vamos ver como é que é como é que ele tá como é que tá jogabilidade como é que tá o jogo esse vamos ver tem ver cara eu testei ele um pouquinho aqui mas não não muito em vez que o servidor dele cai galera é meio estranhão é meio estranho mas fazer o que vamos ver vamos testar ele aqui e já a gente já vai dizer vamos mostrar para você como é que ele tá funcionando aí e aí aparecendo aí com vencer para vencer galera você deve ser o último aperfeiço de pé derrota seus adversários sem piedade cara ele é que nem um free fire um pub da vida né na verdade ele é um pub né na verdade foi traduzir né aí ó começando aí galera é uma coisa eu vou só fazer a volta lembrando galera ele é um beta tá galera ele é um beta porque pode ver que lá embaixo olha tá tudo branco isso aqui é beta galera ele tá tão recém eles estão arrumando galera então não tem muito no jogo mas ele não é uma coisa que um pub aqui beleza o dia só quero encontrar um cara aqui já dois cara aqui deixou vazado aqui antes que eu morro o cara vai encontrar uma arma ali eu já tô lascado e veio mesmo cara e tá nós morrer bonita aqui cara mas é um teste galera tô fazendo um teste e mostrando para vocês ele deixa eu ver se estão lá ainda daí eu vou lá para ver né mostrar para vocês como é que funciona o problema é que eles estão com arma né eu já não tô então vai ficar difícil então galera eu vou vazar para lá eu vou vazar para cá para mostrar para vocês ó é um campo aberto galera que nem pub galera se a gente for olhar que nem pub é o jogo tem que ficar atento a tudo entendeu que nem pub então não tem erro isso aqui olha lá cara ó a questão que isso aqui ó o olá ele já me enxergou e eu tô sem arma na verdade né então posso e eu vou me mexer aqui ele me peca e lá em cima ele ó Vamos portear aqui Tentar Aqui, já encontrei umas armas Legal Tem que se equipar Beleza Tem que se equipar o máximo que você puder Não é que nem pub, cara, não tem erro Ele é muito bem Como é que eu vou explicar Ele tá organizadinho Tá Ele tá Filé, não tem Olha o cara lá O cara tá só me esfigando Ele tá de carro Ó, ele só tá de carro, galerinha Tem que cuidar Olha ele, ó Porque se eu sair aqui eu sei que eu vou morrer Eu tô em mundo aberto, né, galera Então É um beta, né Então não tem muito o que eu fazer Eu tenho que ir pra cima Mesmo sabendo que eu vou perder, tá Os cara Os cara tão lá no drop Eu nem vou pra lá Porque Mas Ó, vocês olhando bem, cara Vamos lá, ó Tem um carinha aqui, ó Eu vou tentar pegar ele Mas Vai ser difícil pegar ele Vou deixar ele sair, ó Ele só tá me esperando Porque ele sabe que eu tô aqui, ó Ele tá esperando A hora que eu soltar aqui Ele vai querer me bater Vai meter bala Aqui é o primeiro teste, né, galera EPS 4, cara Que bem que eu vou explicar Eu Ó, o cara vazou de carro Ó, já morri Na primeira, viu É Ó, ele tava esperando Ele sabia que eu tava ali Mas É um teste, né, galera É a primeira vez, na verdade Que eu tô jogando no PS4, né Então Pra você ver, ó Galera, ela fica meio Moqueada Esperando algo assim, né Mas É normal Mas eu, tipo Aprovei o jogo É bem da hora Bem aprovado É, vai ter que ter melhoras, né Mas Pra mim tá bom Tá Tá rodando de boa Só o problema É o servidor dele, né Servidor dele Que cai de vez em quando Aí na hora do jogo Daí é Treta, né Mas aprovado o jogo, galera Achei top Bem da Bem da hora A hora eles vão melhorar, né É beta Cada vez que eles melhoram Aí fica top das galáxias mesmo, hein Mas Bem da Bem da hora mesmo, galera Curti aí Vou jogar mais uma partidinha aqui Rapidinha Mais uma aqui Se carregar, né Que ele demora um pouco, né Galera Não sei porquê É porque é beta, né Eles tão arrumando aí Não sei também Mas Galera Quem quiser jogar aí, ó Mundo aberto Ó pra vocês verem, ó De reconecta É que nem um pub, beleza Não tem erro, galera Se vocês quiserem aí Baixar no PS4 de vocês Testar Eu aprovo, cara Eu curti Pra jogar com a galera aí Um squad Um duo Sei lá Muito show É bem aprovado aí H1Z1 Ele é pra PC, na verdade Foi criado pra PC Mas Estão trazendo no PS4 aí, beleza Então Valeu, galerinha Obrigado pela presença E é só pra mostrar mesmo o jogo aí Vou testar mais ele Depois eu trago mais umas gameplay Beleza Valeu Só pra descontrair Uau You're crazy The three punks Valeu, galerinha Fui